A viagem aconteceu no mês passado. Doze alunos do SESI São Paulo foram conhecer de perto a origem do rugby em Londres, na Inglaterra. Entre eles, a jovem Amanda da cidade de Matão. A estudante do sétimo ano conta como foi conhecer de perto um pouco mais da história e da modalidade esportiva. Eu adorei, foi uma experiência muito boa, vai ficar guardado na minha mão. O que você fez lá? Eu fui em vários estádios, o Sarmes, os Arlequins, vi dos Tigers, o jogo ao vivo dos Arlequins contra os Tigers, vi museu do rugby, fui na Londoai, vi várias coisas. De acordo com o coordenador de esportes do SESI Matão, o intercâmbio cultural teve como objetivo ampliar as experiências sobre o esporte e contribuir no desenvolvimento e formação dos jovens participantes do projeto. Esse projeto, na realidade, foi um intercâmbio cultural, que o SESI, em parceria com a Premiership, que é a principal liga de rugby inglesa, e a British Council, que é o consulado britânico, desenvolveram para estar levando uma criança, uma daqui do CAT de Matão, da unidade de Matão, e mais 11 crianças de todo o estado, de unidades do SESI, alunas do SESI que frequentam o projeto de rugby, para uma semana na Inglaterra, com tudo pago, onde eles fizeram as atividades as mais diversas possíveis, desde conhecer os pontos turísticos, até conhecer os projetos de rugby nessas cidades, e estar aprendendo um pouquinho mais da cultura inglesa também. Além de desenvolver o rugby com crianças e adolescentes, o SESI apresenta uma novidade. Adultos também terão a oportunidade de aprender e praticar o esporte. O SESI desenvolve essas atividades com os alunos, na grade normal de aulas, eles têm atividades direcionadas de rugby dentro das turmas de esporte, e também com o programa SESI, que é o atleta do futuro, com aulas também ensinadas à comunidade, que ocorrem às terças e quintas para as crianças, às terças e quintas, a partir das 17 horas, e a gente está também agora, vamos iniciar com um grupo de adultos, às terças-feiras, às 19 horas também. Mais informações sobre o rugby no SESI podem ser obtidas pelo telefone 3382-6900.